Bem, nós estamos aqui na rua do Trilho Velho, aqui no centro de Caxias. Essa rua aqui também foi revitalizada aqui pela Secretaria de Infraestrutura. Olha só, já foi concluída. Essa daqui foi uma rua trabalhada com piso paralelopífedo e já foi concluída. Os profissionais já finalizaram. Olha aí, essa aqui é a rua do Trilho Velho. É uma rua estreita, mas o trabalho foi realizado. Olha aí. E ela vem aqui ao lado da regularização fundiária do Serviço de Regularização do Município de Caxias. Esse aqui é o prédio da regularização fundiária, que é a rua Siqueira Campos. Do lado da rua Siqueira Campos, a rua do Trilho Velho já foi também finalizada com a alimentação aqui pela Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. A rua Siqueira Campos, a rua Siqueira Campos.